Eita porra, que medo, cuzão. Quem tá aqui comigo? Olha, olha os caras nadando. Por que o Cavaco é uma mulher? Que jogo é esse? Eu estou numa jaula. Você está numa jaula, vamos, vem, vem nadando, vem nadando. Ó, temos que proteger o Steve ali na frente. Que ideia é boa, né? Vamos descer no oceano pra caçar tubarão, me parece uma boa ideia. Ó, aperta o shift que ele dá um turbo. Ó o Cavaco, mó apressado, mó acelerado. Ó, pega esse ouro aqui, ó. Pega esse ouro aqui no chão. Aqui, ó, o Steve tá quebrando um baú aqui, ó. Ah, tô vendo um ouro, pega, pega ouro, pega ouro, pega ouro. Ó, tubarão passou aqui, hein. Eita, ouviu? Eita porra! Ai, meu Deus do céu, me pegou, me pegou. Me comeu já. Nem comi. Ficou só os cotocos. Eu também tô só os cotocos. Puta que pariu, mano. Eu nem comecei o jogo, já morri. Como assim, eu nem vi o bicho chegar. Olha o bicho, olha o bicho. Matei, matei um aqui. Matei um tubarão, matei um tubarão. Matei um, matei um, só que eu tô só o caco, véi. Ah, tem, tem, tem kit médica. O que é isso aqui, ó? Tem que consertar o Steve. Conserta o Steve aqui comigo, aí, meu Deus do céu. Por que você se chama Steve? Ah, acho que é um mano carinhoso pra gente pegar carinho. Ele é cego. Nossa, meu Deus. É um canal de variedades, né, gente? Ah, eu faço humor. Amor. Na hora que a gente tá consertando, só dando umas cutucadas. Ó, maneiro. Ó, barulho, ó, barulho do coração. Ele consertamos, ó. Ah, de verdade eu vou lá. Ah, me matou. Mete um arpão, mete um arpão nele. Ele vem muito rápido, véi, essa porra. Onde farmo o gold? Onde farmo o gold? Onde coloca o gold que eu peguei? Ó, 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 ó. Ó o tubarão. Ah, morri, mano. Ó, o tubarão atravessa parede? Que porra é essa? Eu vou segurar, eu tô aqui com o Steve. Alguém me ajuda aqui, meu amor de Deus. De novo, ó. Morri. Meu Deus do céu, eles são muito bons de tubarão, véi. Caralho. Eu não tô entendendo. Vai, o Steve, o Steve tá curado. Vambora, vambora, vambora. Puta, véio. Eu tô entendendo. Ai, ai, ai. Eu tô pegando ali, eu tô correndo. O tubarão, ele vira a velocidade da luz, cuzão. Foge, foge. O Steve foi embora, gente. Foge. Foda, se ignora, ignora, ignora. Vambora, vambora. Ele é muito foda. Olha isso, mano. Ele vem parecendo um foguete, mano. Por onde a gente vai? Eu nem sei. Segue o Steve, segue o Steve. Porra, cara, puta, ele só vem em mim, cara. Valeu, mano. Quase que eu matei ele, hein. Matei esse trouxa, viu? Ele pode ser um cavaleiro de ouro que se move na velocidade da luz, mas eu mato ele. Peguei um magic kit aqui. É ouro. Ai, meu Deus do céu. É ouro. Ai, o tubarão tá em mim, gente. Só falta, gente. A gente não pode ficar morrendo muito, mano. Como é que ele esquema de morrer? É como é que ele não desviar se ele vem na velocidade da luz. Ah, eu tenho 1.400 de dinheiro. Como que eu vou comprar uma nova? Não dá ainda. Shift pulado? Mas não vejo nada. Caralho, time. Tô no Steve, tô no Steve. Matei, matei o tubarão, matei o tubarão, cuzão. Matei, ai, meu Deus do céu. Mas não tem que pegar. Quantas a gente pode morrer? Eu não sei. 24. Puta, não. Dá pra morrer pra caralho aqui. Tranquilo. Caralho, como é que esse cara me pegou, mano? Eu tava na mira dele. Ai, meu Deus do céu. Alguém me ajuda aqui, meu Deus do céu. O tubarão. Ah, mano do céu. Nossa, esse Mitch me come muito rápido, velho. Na moral. Matei. Matei. Ih, não, mataram. Obrigado. Tô tentando procurar o Steve aqui. Só que eu tô só o caco. Ah, só, só tô o sangue, ó. Tá tudo vermelho a minha tela. Ó, meu coração tá batendo forte aqui. Tá vindo bicho aqui, velho. Eu vou morrer. Tá vindo tubarão aqui. Meu Deus do céu, tem um cadáver. Sanguei, sanguei até a morte. Nossa, mano. Tô parecendo... Alguém morto. Tem um monte de magic kit pelo mapa. Tem que ficar ligeiro pra pegar os magic kits e os tesourinhos. Eu tô com 1.700 de dinheiro aqui. Ah, e o sombrou do tubarão aqui. Meu Deus do céu. Nossa, deu um olé nele aqui, moleque. O Steve abriu, o Steve abriu. Vem, vem, vem aqui, o Steve abriu. Ih, eu ressuscitei, coçado. O que tem aqui no Steve? Ele tem dinheiro pra caralho. Quando é que acaba esse bagulho aqui, ô? AAAAAAAH! Ai, meu Deus do céu. Que bicho! Que bicho! Ai, meu cu. Que louco, mano? Ele relou em mim, eu já virei um cotô. É, mano. Tem um tubarão que é muito forte aí. Ó, eu vou comprar uma metralhadora. É o do MIT, mano. O do MIT é muito forte, velho. Ai, é 3.300, velho. Dá pra vender essa pistola? Ah, não dá dinheiro ainda. Esse jogo não faz sentido nenhum. Ai, gente. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Os tubarão são muito fortes, velho. Mas não é uma questão. É que não dá pra ver ele chegar. Como é que é possível isso? Peguei. Não tem como você dar a dodge dessa porra. É o bote do tubarão, filho. Ah, mas o tubarão eu vejo chegar. Eu vivo vendo tubarões. Você vê tubarões? Eu vejo a baleira, sua mãe só arrombando. Ih, ó. Chegou. Falou em tubarão, em balei, em mamífero, chegou. Gente, pega os ouro. Pega os ouro. Pega os ouro. Dries, compra a Depth aí, que é muito bom. Nem fumo. Não é não. Compra, compra. Não é bom, não. Eu não tô me divertindo. 50 minutos da merda. Eu tô morrendo. O tubarão já tá jogando Overwatch. Vou jogar Overwatch, Castanho. Você vem aqui só pra miaar o nosso joguinho, sério. Vou te falar aqui. Se mais um tubarão comer pênis. Ah lá, ele ali, ó. Dá pra gente caçar o tubarão. 30% aqui, minha nossa senhora, que roubou lento. Eles podem bater no Steve também, tem que ficar ligeiro. Tá, eu tô ao redor do Steve aqui. Cadê as armadilhas? Agora tá por aqui, ó. Eu só tinha uma. Já abrimos o bagulho aqui do Steve ou não? Ele tá abrindo esse filho da puta aqui. Mas duas horas pra abrir o nosso. 50% agora. Ai, meu Deus do céu, o tubarão. Ai, meu Deus do céu, me pegou, me pegou o time. Porra, ele me come muito forte. A gente vai perder, gente. Delícia. Caralho, ele quebrou a parede, velho. Tubarão é o que? Um monstro? Cadê as traps? Ah lá. As traps são caras pra caralho. Eu não vou comprar traps não, velho. Tá maluco. Matei. Boa, boa, cavaco. Ai, minha nossa senhora. Cadê o tutu? Aí foi, hein. Caralho, eu morri sangrando. Ai, meu Deus do céu, gente. O tubarão tá passando perto de mim aqui, eu não sei aonde. Tem um magic kit por aqui, ó. Vou ter que pegar o magic kit. Aí, foi, foi. Ah, bicho, é muito rápido, mano. Dá pra ver ele chegando. Vai, Steve, filha do mal. Como é que faz compra? Como é que faz compra, cavaco? Ai, meu Deus do tubarão aí, caralho. Comi ele, comi ele. Vê ele. Como é que faz compra, cavaco? Dá pra fazer compra ou não dá? Dá, dá. Vai não, Mark. Ai, meu Deus. Vai matar aí, filha da puta. Qual que vai? Mano, eu não quero instalar, mané. Tá demorando um absurdo. Ai, meu Deus do céu. Tem alguém me escutando aí? Tamo, tamo. Tô escutando. Ai, ele comeu vocês. Ih, eu tentei voltar, meu Deus do céu. Não quer instalar por quê, Rata? Não sei, velho. Ai, ai, ai. Ah, mano, não dá não, velho. Esse tubarão é muito forte, gente. Pode morrer, gente. Tamo morrendo. Eu matei. Eu matei o tubarão, velho. Eu matei, eu matei. Deu um adeus ali pra mim. Eu enfiou a facada no tubarão. Eu te auxilei, não. Eu te auxilei. Muito obrigado, Castanário. Você é um rapaz. Eu dei uma lançada. Como é que faz compra, cavaco? Eu tô sangrando. Quando você morre, mano. Quando você morre. Ah, então. Tem que morrer, então. O tubarão, ele passa aqui na velocidade da luz, velho. É muito rápido. Ele pega muito rápido, meu Deus do céu, velho. Na moral, vou comprar um rifle agora, um atirador. Agora eu vou matar tubarão que nem não sei o quê, filha da puta. De 12, mano. Compre a 12 que é burro, galera. É um tiro só. Tem um atirador de lança, o voleyjet e o arpão. Eu não tenho dinheiro pra comprar o arpão, então eu vou comprar o fuzil ADS. Me respeita, filha da puta. Não faz pra comprar mesmo? É quando morrer. Aí você clica lá em comprar. Ó, tem até mira. Porra, tô como? Cartucho extra. Puta que pariu. Gastei todo meu dinheiro nessa porra agora. Como é que faz? Eu queria comprar aqui, mas não consigo comprar. Nossa, eu tô muito boladão. Ah, mano. É a última vida de cada um de nós, velho. Fudeu. Não é possível que eu não vou dar nenhum tiro nesse. O estereo já foi, hein? Já era. Ah, morri também com o rifle. Puta que pariu. Eu dropei meu rifle. Dá pra pegar meu rifle? Ou não? E o castanha já foi. Ah, vou morrer. Tá em cima de você, Cavaco. Pega ele, Cavaco. Tubarão me estuprou. Comeu nois. Comeu nois. Comeu nois. Comeu nois. Comeu nois. Comeu nois. Porra, eu tô muito triste. Que jogo é esse? Não fez sentido nenhum. Não entendi. Eu vou bater no rato que ele fez a gente jogar isso aqui. Que jogo é boas. Porra, rato. Ah, que que eu corri, filho? Mano, cu. Ah.